O que você faz aos domingos às sete da manhã? Continua dormindo aquele soninho gostoso? Curte uma ressaquinha da noite anterior? Pois é, no domingo 19 de junho, centenas de pessoas enfrentaram o despertador e o frio do inverno de Brasília para se mexer na esplanada dos ministérios. Era a quarta corrida do Ministério da Economia, que também teve uma edição virtual e mais de 3 mil participantes em todo o país. E tinha gente caminhando, correndo. Teve a corrida das crianças. Tinha gente sozinha, acompanhada. Tinha gente de patins para não deixar o marido desistir. Teve família inteira que levou até o cachorro. Estava todo mundo atrás de uma tal qualidade de vida. Mas o que é isso? A gente está aqui com a família, está aproveitando esse domingão, né? Trabalhar é muito bom, mas a gente precisa ter esses momentos também de lazer. E o filho da Cristiane, o Gustavo, também soube responder. Uma vida boa, vivenciar com a família, ter um tempo para estudar, mas também ter um tempo para brincar com a família. Bom, qualidade de vida, está ligada, é uma boa harmonia familiar. Eu acho que você ter saúde, você poder fazer as coisas que você quer fazer, né? Sem limitações. E se qualidade de vida não é um conceito fechado, o ideal é buscar o que nos faz bem. Se preocupar com a qualidade de vida no futuro também vale. Olha a fila de gente no estande da Fompresp, uma das apoiadoras da corrida, querendo saber mais sobre a previdência complementar do servidor. Quem passou por lá ganhou brindes e levou para casa uma foto como recordação. Os mais rápidos dos circuitos de 5 e 10 quilômetros foram premiados. Todos receberam estatuetas das mãos do diretor-presidente da Fompresp, Cristiano Reckert, e de outras autoridades das instituições parceiras. Uma das premiações foi especial. A que Cristiano entregou ao Fabiano Soares, gerente de análise, planejamento e pesquisa da Fompresp. Ele ficou em segundo lugar na categoria geral 10 quilômetros. A Fompresp está muito feliz de participar aqui dessa corrida do Ministério da Economia, corrida é saúde, é bem-estar. E é isso que a gente procura para o servidor público, para o nosso participante, né? Qualidade de vida hoje e também no futuro. E você, ficou inspirado? Então a gente te espera no ano que vem para buscar a sua qualidade de vida. Até lá!